Nosso rico em notícias dia, né Manu? Que aquilo que o pessoal não realizou semana passada, que possa se reorganizar, se replanejar e atingir os seus objetivos. Esse é o meu desejo da Manu e de todo este maço que está aqui para colocar esse programa no ar. Bom dia, Manuela Inclenics. Bom dia, Riva, para você, para todos que nos acompanham, uma excelente semana. Então vamos embora, vamos trazer aqui notícia para você já, porque um caso de agressão cometido por aquele guarda municipal, lembra que dá tapas no rosto de um cidadão, um cidadão que era um andarilho, era de rua, mas que todo aquele bairro eu conhecia, as pessoas se indignaram, não é o primeiro caso, principalmente no oeste do nosso estado. Virou febre. É isso, lá na região o que chama a atenção é justamente que episódios como esses de agressão têm se repetido por pelo menos quatro anos, Riva. Já tivemos investigações, afastamentos, expulsões da guarda e eles continuam se repetindo. Não estão resolvendo. E aí, como é que muda essa situação? Põe no ar. Quando a viatura da guarda municipal passa em frente à casa da Zelaide, ela sente medo. Geralmente, o carro da guarda passa por aqui umas duas vezes por dia. Quando eu vejo, eu fico assim meio que trêmula. Eu não tenho aquela sensação de segurança, eu tenho aquela sensação de insegurança, eu penso, meu Deus. A mulher é a mãe do Patrick, jovem que foi agredido por guardas municipais em janeiro de 2020. O filho dela foi considerado suspeito de assaltar a casa de uma guarda municipal. O homem foi espancado pelos profissionais para que confessasse o crime. As imagens de câmeras de segurança mostraram que no dia e hora do assalto, o rapaz estava trabalhando. Zelaide não esquece de como o filho ficou após as agressões. Eu fiquei muito indignada e às vezes eu prefiro assim esquecer, porque como mãe dói. Porque aquele domingo eu quase perdi o meu filho. Esse não foi o único caso envolvendo agressão de guardas municipais em Cascavel. Em 2018, um motociclista foi agredido quando voltava do trabalho. O jovem, que era garçom, foi parado no meio da rua, colocado em frente ao muro e espancado por três guardas. No bairro 14 de novembro, mais uma agressão. Durante uma abordagem que durou 15 minutos, três guardas revistam, olham os pertences, analisam a documentação de um morador de rua e na sequência, sem que o homem tenha qualquer reação, ele é agredido com um tapa no rosto e se desequilibra. Os três guardas envolvidos foram afastados das funções, entregaram as armas e o caso está sendo apurado pela corrigedoria, com prazo de 30 dias para a conclusão. A guarda municipal existe em Cascavel desde fevereiro de 2017 e hoje conta com 138 profissionais. Mas foi só um ano depois que foi criada a própria corrigedoria, para o controle administrativo disciplinar. Nesse período, oito guardas foram expulsos e três voltaram ao trabalho por decisão da justiça, sem restrição para o trabalho nas ruas ou para que ficassem sem armamento. O guarda que agrediu o morador de rua é um deles. Ele já tem um histórico de denúncias e agressões, mas continuou trabalhando nas ruas normalmente, até ser suspenso depois que as imagens da agressão foram divulgadas. Segundo a corrigedoria da guarda, que investiga casos registrados com os patrimoniais e municipais, nos últimos três anos foram registrados 34 processos administrativos, quatro sindicâncias e 64 processos de investigação. 60% dos procedimentos foram abertos após denúncias e o restante por informações internas, mas só 30% tiveram punições. Havendo ali o procedimento onde é dado a ampla defesa, o contraditório para o servidor, também é feito várias diligências para poder complementar as questões das denúncias e aquilo que se acha necessário para o processo, pode-se chegar à conclusão, ou pelo arquivamento, ou ali para um termo de ajusta de conduta, ou até mesmo ali uma advertência, uma repreensão, uma suspensão e uma expulsão. É isso, o primeiro caso nesses em que existem as denúncias é o afastamento do guarda ou da guarda municipal. Afasta, bota em serviço administrativo, tira daquela região. Se não me falha a memória, as guardas municipais, a lei acho que é de 2010, mas viram polícias, viram instituições com poder de polícia, em especial nas cidades acima de 50 mil habitantes em que podem andar até armados, logo ali na frente, 12, 14, 16, eu não me recordo direito a data oficial. Mas alguns especialistas temiam exatamente isso. Uma diferença no treinamento muito grande entre um guarda municipal e um policial. Hoje, esse treinamento ele é praticamente idêntico, inclusive são as polícias que treinam as guardas municipais. Mas alguns de formação antiga lá atrás, não. E não é distribuindo chutes, socos e pontapés de forma covarde, quando não tem resistência, que você vai resolver o problema ou trazer uma respeitabilidade para a guarda municipal. Agora, em 2021, surgiu um projeto de lei que está tramitando para transformar as guardas municipais em polícias municipais. O que é um passo ainda mais à frente. As guardas municipais trouxeram muito mais segurança, são muito mais próximas da comunidade. Talvez esse trabalho dê bastante resultado exatamente por isso, porque conhece cada cantinho da cidade. Normalmente, são pessoas que moram nessas cidades. diferente de um policial que pode vir de outro local e tudo mais. É uma contribuição a mais para a segurança, mas quem tem que fazer a lei ser cumprida tem que ser o maior cumpridor da lei. Isso daqui não é digno. Isso não é digno de alguém que mereça vestir uma farda e trabalhar para nos dar segurança pública. Se tornaram instituições equivalentes ou próximas à da polícia. A responsabilidade tem que ser a mesma. O treinamento tem que ser o mesmo. E as punições quando erram também tem que ser as mesmas punições. A gente quer uma polícia correta, uma guarda municipal correta e atuante. Não pode pular para o outro lado do muro, principalmente agredir cidadão por aí, sem que isso seja uma... nem...